Então, boa noite a você que já nos assiste nesse momento, estamos iniciando aí a live do CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, então repetindo novamente, boa noite a você que nos assiste, que nos acompanhe mais e mais do CNLB, do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, nós hoje estamos participando aí de mais esse momento especial em que a Comissão de Comunicação, CNC, promove, executa esta live com esse tema hoje especial, Minha História com o CNLB, e a pessoa toda especial que vai participar hoje é ela, Maria das Graças Ferreira, boa noite! Boa noite, Batista, tudo bem? Agora sim, nós estamos bem, muito ansiosos, de muitos números, esperando uma coisa especial, né? Tudo bem, Batista, estamos aqui, né? Foi difícil, mas finalmente conseguimos, né? Então, muita calma agora, todos nós tranquilos, você que está desejando demais participar e assistir mais uma live, eu vou só pedir aí 30 segundos enquanto a gente envia os links para muitas pessoas que procuram demais saber o que é que estava acontecendo. Então, tivemos apenas um probleminha técnico, já está tudo resolvido, ela está aqui, a Dona Graça Ferreira, como eu a conheço particularmente, é Maria das Graças Ferreira. Dona Graça, como é que está a nossa Teresina, cidade linda e maravilhosa do Piauí? Nossa Teresina está bem, né? Nosso clima quente, como sempre, né? Mas, na medida do possível, estamos bem, graças a Deus. Muito bem. Então, turma boa, nós somos o CNLB, o Conselho Nacional do Laicato Brasil, nós temos como presidenta a Sônia Gomes de Oliveira, lá nas Minas Gerais, a vice-presidente Dona Regiane Gaia, lá em Maceió, nas Alagoas, e o nosso secretário Márcio José, em São Paulo, e a secretária adjunta Maria Aureni, que eu acredito que seja muito conhecida, Dona Graça, lá nas Teresina. Minha colega. E o Luiz Bertolo, é o nosso tesoureiro, tesoureiro adjunto Carlos de Oliveira Silva, essa é a presidência atual do Conselho Nacional do Laicato Brasil. E agradecemos demais a equipe de comunicação, CNP, que tem aí como coordenador Luiz, colaboradores, o Cristiano Signorelli, que está aí na técnica conosco, a Patrícia Cabral, o Leonardo, um grande abraço a todos vocês. E começamos agora, com Graça Ferreira, essa temática, Minha História com o CNLB. E quem é a Dona Graça? No bate-papo de hoje, com o CNLB, temos aí a presença dela, Maria das Graças Ferreira. Ela é formada em licenciatura plena, em letras, português, professora, membro da Pastoral dos Migrantes, no Conselho de Pastoral da Arquidiocese de Teresina, lá no Piauí, representa as pastorais sociais. Atua na Comunidade Sagrada Coração de Jesus, da Paróquia Santa Dulce dos Pobres, em Teresina. Já tem a paróquia, já? Que maravilha! É assessora das séries desde 1980 e também orienta a retira espiritual aos membros do CNLB da Arquidiocese de Teresina. Dona Graça, conte para nós, antes do CNLB, como é essa vida, Paixão, da senhora, desde a década de 80? Nos dê esse testemunho de vida e de caminhar. Antes do organismo ser constituído, eu sou natural de Pio IX, da Diocese de Picos, na Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Pio IX. Então, essa caminhada inicia através das comunidades eclesiais de base, quando as irmãs Rosa e Zeny, da Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado, chegando a Pio IX, iniciaram um período de formação muito importante. Eu até falo que foi o momento em que eu fui evangelizada, porque antes eu era catequizada apenas, mas não tinha um processo de evangelização. Então, com a chegada das irmãs, com o apoio do Bispo de Picos, do Augusto Rocha, e também do Padre Hermeto Mengarda, que é do sul do país, que era o paroco da nossa paróquia, nós passamos por esse processo de formação, com cursos bíblicos, com encontros, e a formação nas comunidades eclesiais de base. Então, foi um momento, assim, muito rico, muito bom. Eu até, quando me apresento, assim, para dar o depoimento, eu falo daquele texto de Isaías, onde Jesus Cristo fala que eu vim para dar vista aos cegos, eu me considerava, depois da evangelização, eu me considerava uma cega. Eu vim para dar vista aos cegos e libertar os presos, anunciar o ano da graça do Senhor e evangelizar os pobres. Portanto, eu me identifico muito com esse texto de Isaías, e depois do Evangelho de Lucas, exatamente porque foi esse momento de evangelização que me levou a ser a pessoa que sou hoje. Isso antes de conhecer o CNLB. Então, doutora Graça, pela sua, pela vossa conversa, o leigo colaborou já demais com a sua formação. O laicato já estava ativo naqueles primeiros momentos da evangelizadora. Repetido, Batista? Não, pelo vosso testemunho, então, o laicato, o leigo, já estava atuando na sua catequização, né? Sendo protagonista, colaborando, essa ação evangelizadora, já nos primórdios, lá da sua caminhada. Sim, essa é a grande verdade, né? Então, foi sempre um trabalho muito importante de todo o laicato, porque, naquela época, o nosso pároco, que era padre Hermeto Mengarda, ele começou um trabalho completamente diferente do que a gente tinha anteriormente, né? O padre anterior, que era o ex-padre João Moraes, que até já faleceu, ele sempre estava na roda das autoridades de Pio IX, na roda dos ricos, né? E a gente ia à missa por devoção, aquela coisa toda, né? Hermeto chega em Pio IX, e aí ele procura organizar os trabalhadores rurais nos seus sindicatos, procura, junto com as irmãs, trabalhando nas comunidades eclesiais de base, e a formação foi contínua. Então, isso ajudou demais o trabalho de evangelização na cidade do Pio IX, e nós, cristãos leigos e leigas, começamos a atuar como sujeito na história de evangelização da nossa paróquia, da nossa diocese, que naquela época era, ainda hoje, da diocese de Picos, né? Então, realmente, o laicato se tornou atuante, sujeito, à organização dos trabalhadores rurais, à organização dos pobres, através das comunidades eclesiais de base, e isso foi de suma importância para a nossa caminhada como cristãos leigos e leigos. Muito bem. Então, você que está nos assistindo, nos acompanhando, queremos demais agradecer a sua participação. Graça Ferreira, quem está ali enviando um abraço é a Márcia Cid Norelli. Ela diz assim, Oi, Graça, se lembra de mim? Ei, Batista, não falou, eu estou aqui. Como é que eu posso esquecer, Márcia? Uma vez, a minha informadora também, depois que agora mesmo no ano nacional do laicato, quando a arquidiocese nos deu acesso a um curso sobre a identidade do cristão leigo e leiga, nós usamos muito os textos da Márcia, do Signorelli, Ave Maria, essas pessoas nos ajudaram muito na formação e continuam ainda ajudando na equipe de formação do nacional. Então, jamais esquecerei, Márcia, a grande amiga, tanto ela como o Signorelli, o esposo dela. Então, você que está nos assistindo, é mais uma live. Eu acho que a Patrícia, se ela puder colocar nos comentários, eu não posso ver todos os comentários aqui, só alguns, não sei qual o problema. E aí, se nós já estamos próximos da 40ª live, ou já estamos passando, eu sei que já estamos aí por perto. Então, desde abril, que a Comissão de Comunicação iniciou esse trabalho, e já alcançamos esse número de execução dessas lives. E hoje você está participando desta live com o tema Minha História com o CNLB. Daqui a pouquinho, a gente vai saber o que é o CNLB. Porque a Graça Guerreira está aqui e ela é parte dessa história do CNLB, e o CNLB é parte da história da vida dela. E, para comprovar isso, nós temos aqui esse testemunho. Eu sou Maria Aurelida Silva Paiva. Eu sou Cristian Leiga. Eu sou professora da rede estadual de ensino do Piauí. Eu sou presidente do CNLB do Nordeste 4. Sou secretária adjunta do CNLB nacional e membro do colegiado do CNLB da Deocelio de Pires. Olha, pessoal, eu sou muito grato a Deus por ter a oportunidade de compartilhar a minha missão com muitas irmãs e irmãs da caminhada. Quero falar hoje de uma dessas irmãs, a Cristian Leiga, Graça Ferreira. Ela é professora aposentada da rede estadual aqui do Piauí, e que desde muito cedo vive a sua vocação batiznal, inserida nas organizações da igreja e da sociedade. Ela iniciou sua caminhada na militância das comunidades no interior do Piauí, comprometida com a defesa da vida, em plenitude e continuadora na missão quando ela se mudou lá para a capital, Terezinha. Ela é uma mulher corajosa, é uma mulher alegre, é uma mulher cheia de esperança e que dá o seu testemunho como cristã dedicada na leitura e na vivência da palavra, da palavra de Deus, em especial na realidade concreta. Uma verdadeira discípula de Jesus Cristo. Muita gratidão, Graça, pelo seu testemunho, pela sua história, em especial no CNLB. Agora, Graça, com esse testemunho, me diga quando foi que começou esse namoro com o CNLB. Antes de falar como foi que iniciou, eu quero agradecer a Aureni, gente, é demais, a Aureni caprichou na apresentação, é uma grande amiga, viu? A gente sempre se comunica e realmente é uma grande amiga. Bom, mas falando do CNLB, nós todos sabemos que foi no ano de 76 quando surgiu o CNLB a nível nacional, em uma Assembleia dos Movimentos e Associações, e aí iniciou uma articulação do organismo junto aos regionais da CNBB. Sendo assim, no período de 1981 a 1986, a Coordenação Nacional do CNL, que na época era só o CNL, né? Visitou todos os regionais da CNBB existentes na época, sendo que o Piauí só tomou conhecimento da organização do Laicato no ano de 1981. Ao tomar conhecimento da existência do organismo, no período de 1981 a 1991, portanto, 10 anos, se iniciou momentos fortes de estudo, reflexões e entendimento da proposta de criação do organismo laical em nosso regional Nordeste 4. Seguindo nesta linha, a formação estava sob a coordenação da cristã-leiga Maria Excelsa Teixeira e do cristão-leiga José Maria Anastácia de Souza, ambos do Movimento Incursivo de Cristandade. também devemos destacar o apoio irrestrito da secretária executiva da CNBB regional, a saudosa irmã Leônidas, e do nosso também saudoso arcebispo de Teresina, Dom Miguel Finelon Câmara. Amigos, ambos em memória. Após esse período de formação, o CRL, que deu início ao Conselho Regional de Leigos e Leigas, que foi criado em março de 1992, tendo como primeiro presidente o cristão-leigo Francisco Inácio Mendes da Silva, que na época era coordenador de pastoral da diocese de Floriano, de Aui. Atualmente, o nosso regional, ele é composto de oito dioceses. Arquidiocese de Teresina, Campo Maior, Parnaíba, Picos, Oeiras Floriano, Oeiras, desculpe, Floriano, São Raimundo Nato e Bom Jesus do Gurgueia. Das oito dioceses, somente Bom Jesus ainda não temos Conselho Constituído. Há exatamente 28 anos, o CNLB Regional, Nordeste 4, vem atuando com muito vigor e perseverança. A participação ativa, tanto a nível nacional, período que tivemos como presidente o Francisco Inácio, que foi o primeiro, depois o José Maria, eu, Graça Ferreira, a Maria Excelsa, a Wanda Maria e a Oreni Paiva, que é atual presidente do regional. a minha participação. Eu não estive presente na primeira, na primeira Assembleia, quando foi criada a nível regional, embora eu já residisse aqui em Teresina. fui participar somente no ano seguinte, a convite de uma grande amiga também das comunidades eclesiais de base aqui em Teresina, a Francisca Lemos. Ela havia participado da primeira Assembleia, da criação do CNLB, do CNL aqui em Teresina, do regional aqui em Teresina, e o cinal me convidou. Graça, vamos participar, é o organismo que vai nos representar. E aí eu realmente fui e no ano seguinte, a Assembleia do Regional aconteceu a Assembleia já a nível de arquidiocesano, a nível de arquidiocese, né? No início, aqui na criação do Conselho a nível de arquidiocese, a denominação era CAL, Conselho Arquidiocesano de Leibos. Então, foi aí que deu início o meu engajamento e a minha contribuição junto ao organismo laical. Parabéns, que maravilha. Eu tenho outra pergunta, sim, dona Graça, deixa nós vermos aqui os participantes, um abraço aqui para o Moisés Batista, eu vou pedir a você que está participando que coloque o seu lugar de origem de onde é que você está colocando a mensagem. Então, o Moisés está lá de Mato Grosso do Sul, do Regional Oeste 1. Nós temos aí a Eliane Carneiro, lá de Floriano, do Piauí, dizendo que é uma alegria imensa, disse que o Piauí em peso está ansioso, ansioso para assistir essa live. Então, Eliane, um grande abraço, mando um abraço também para você. Tem mais gente aqui. Eu acho que a nossa presidenta do CNLB, a Sônia, está participando. A Sônia Oliveira diz assim, essa história nos dá muito ânimo... Opa, pudo aqui um pouquinho. Só deu para ver isso aí. Essa história nos dá muito ânimo, não dá mais para completar o restante. E aí a gente compreendeu aqui como foi que começou esse relacionamento de dona Graça com o CNLB. Eu pergunto a você... Olha aí o texto da Sônia, né? Essa história nos dá muito tempo. Exatamente. Eu li aqui o texto da Sônia. Diz assim, dona Graça, olha o que chegou para nós, viu? Eu sou Vanta Maria, de Carvalho Lima. Acho que a senhora deve conhecer, é da Vanta do Piauí. Olha, Batista, a Graça Ferreira, ela é uma grande referência na minha caminhada particular de vida pastoral. Pois com a sua larga experiência nas comunidades eclesiais de base, me ajudou a compreender o que é uma leitura bíblica com uma visão crítica da realidade e as denúncias que devemos fazer com relação às injustiças. Ela me ajudou a perceber o que é uma vocação, o que é uma identidade, o que é a missão do leigo, como são importantes, não, que nós somos tão importantes quanto os predíteros, quanto os padres. Foi a Graça Ferreira que descobriu para mim que não basta recebermos só uma formação pastoral de um movimento, da igreja, mas nós precisamos nos organizar como conselho de leigos para que tenhamos uma formação social, política e econômica. Olha, eu agradeço a Deus por existir a Graça Ferreira que nunca permitiu que nós baixássemos a cabeça. Ela sempre nos diz, né? Jamais aceite baixar a cabeça e simplesmente dizer amém para o clero, mas sim dialogar, mas sim conversar com segurança, buscar conhecimento. Olha, Batista, a Graça Ferreira, com a sua coragem, com a sua determinação, ela enfrentou o mundo político sem o apoio da hierarquia da igreja, mas mostrou que para fazer política nessa sociedade desigual, nós temos que ser honestos, nós temos que ser éticos, temos que ser transparentes, justos, mesmo que tenhamos que incomodar, em especial muita gente importante. Olha, o que mais marcou na minha vida com a Graça foi o seu testemunho de mulher batalhadora, de mulher guerreira, destemida, pois ela enfrenta tudo e não tem medo de ninguém e não aceita que ninguém baixe a cabeça e com ela todo mundo ergue a cabeça. Dona Graça, que presente saber dessa sua história. Agora eu pergunto, o que foi assim na sua primeira visão do CNLB? O que a senhora compreendeu de CNLB? Que sentido lhe trouxe participar do CNLB? Olha, Batista, esse depoimento da banda é espetacular, mas olha, o que motivou quando eu participei pela primeira vez foi exatamente a força da organização, porque desde as comunidades eclesiais de base, nós fomos orientados de que nós pobres só poderíamos vencer na vida, nos libertar de todo tipo de opressão se nos organizássemos. Até com aquele canto das comunidades que diz assim, eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Então, isso, com esse refrão, falou de organização dos pequenos, falou de organização dos cristãos leigos e leigas, isso para mim foi o ponto fundamental para que eu jamais deixasse de me engajar nesse trabalho do organismo e olhando que se nós estamos organizados, nós somos capazes de transformar essa sociedade que está aí, inclusive no âmbito eclesial, que é pela história que temos ao longo dos séculos, ah, meu Deus, que Deus tenha compaixão de nós, mas é isso, então, o que mais motivou foi o processo de organização, então, é exatamente pessoas organizadas, cristãos organizados, é que nós vamos lutar pela conversão também do nosso clero, essa é que é a verdade, nós precisamos nos converter e fazer, e se achamos alguma falha no processo do nosso clero, que também a gente ajude na conversão do nosso clero, essa é uma obrigação nossa, se nós não fizermos isso, nós também estamos cometendo um pecado de omissão, um pecado de achar que está tudo muito bonzinho, muito legal, e aí deixar o vento passar, e não é desse jeito, né, então, esse processo de conversão de todos nós, é preciso que haja, agora, que incomoda, incomoda, mas eu sempre relato nos meus depoimentos, no dia que eu deixar de incomodar, eu preciso fazer uma revisão de vida e me confessar, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, incomodou tanto que teve a morte de cruz, imagina nós, pecadores, nós que estamos ainda peregrinando, aqui na Terra, se não incomodar, não somos cristãos, porque o primeiro marte dessa caminhada é Jesus Cristo, e é nele que eu firmo toda a minha confiança, quando alguém chega pra mim, ah, que eu não gosto de padre tal, de irmã tal, de fulano, eu vou sair dessa comunidade, eu digo, não, irmã, você está, você participa, você serve a quem? É ao padre? É a irmã? É a fulano de tal? Não! Você tem que descobrir que nós estamos servindo é a pessoa de Jesus Cristo, e só Jesus Cristo não nos decepciona, então, isso pra mim é fundamental, por isso que a lavanda fala daquele jeito, porque a minha meta é sempre dizer isso, que nós, todo o nosso trabalho, nós não trabalhamos pra A, B ou C, o nosso trabalho, o nosso engajamento nas pastorais, nos movimentos, sociedade é para servir a Jesus Cristo, é a Ele que nós servimos, e sempre nas formações que a gente trabalha, eu lembro muito de uma colega nossa, que foi presidente do Conselho de Leigos aqui da Arquidiocese, a Ana Lúcia, ela, ela sempre repete aquilo que Frei Beto também gosta de dizer, que Jesus Cristo não morreu de queda de camelo, né, mas ele morreu crucificado por denunciar as injustiças da época do poder político e religioso, por isso ele foi condenado à morte, então nós, o que queremos, nós somos seguidores desse crucificado, desse Jesus Cristo que morreu pela nossa salvação, então não podemos fazer diferente, se não somos apenas cristãos de aparência, e não um cristão verdadeiro, aquela missão que o nosso batismo, o nosso batismo nós recebemos, é isso aí, viu, Batista. Maravilha, olha, graça, nós já estamos aqui com 61 comentários, mas eu não tenho como ver a participação deles, mas aqui tem presente o Marcos Moraes, o Rogério Ferreira, Maria Aureni, a Sônia Oliveira, o Norata, que é daqui do Ceará, o Moisés Batista, o João Paulo, o Salomé, Maria Cleidi, Eliane, Peca, Francisca, Ana Lúcia, Márcio Sigmorelli, Darcy, então a todos vocês um grande abraço, vão fazendo aí os seus comentários e nós vamos participando. você que chegou agora, vou explicar um pouquinho o que é que está acontecendo. É mais uma live do CNLB, realizado pelo Conselho Nacional do Laicato do Brasil, executado pela Comissão Nacional de Comunicação e nós estamos hoje, minha história com o CNLB, com essa pessoa maravilhosa que está aqui ao nosso lado, Graça Ferreira, então esse bate-pato especial falando aí da história dessa essa sincronia de vida, né, vida pastoral pessoal com esse organismo que é o CNLB. E aí, Graça Ferreira, quem vai nos ajudar a fazer uma uma reflexão vai ser a Regiane Gaia, parece que é amiga sua ela, né? Oi, não, pode... Ela não vai lhe dar um testemunho, ela vai falar o seguinte, é... Olha aí, nós temos aí, mantém aí, segura o texto aí, Cristiano. Eu ouvi os clamores do meu povo, desci para a libertade dos opressores. Darcila Antonielli, minha grande amiga, aqui da Pastoral do Migrante, ela... Ai, que coisa boa, irmã Darcila, vê a senhora aí. Ela trabalhou aqui na coordenação da Pastoral do Migrante, muitos anos aqui na Arquidiocese. Foi, assim, uma maravilha, e deixou implantado aqui na Arquidiocese, no Piauí, esse trabalho junto à Pastoral dos Migrantes. Assim, a gente sente muita saudade da irmã Darcila, das irmãs escalabrilianas, né? Que elas moraram aqui em Teresina. Pois, Graça, a Regiane Gaia, diretamente de Maceió, diz o seguinte, olha, nós precisamos de muitas graças, tanto as divinas como a de Teresina, com essa consciência da vocação laical, do seu papel enquanto cristã leiga. Parabéns pelo seu testemunho, Graça. Olha aí. Então, e a própria Regiane vai nos ajudar ao seguinte, Graça, ela diz assim, olha, Batista, o CNLB é um organismo de articulação, é um organismo de diálogo, é uma organização representativa dos cristãos leigos e leigas. O CNLB, para quem não sabe, é o espaço que agrega todas as organizações do laicado para pensar aquilo que lhe é comum, a vocação laical, a sua identidade, a sua missão, cada qual com seu carisma próprio e com toda a mística que lhe é peculiar. E aí, Graça, a partir dessa sua vida, o que é que você aposenta para aqueles que estão nos assistindo? A importância da gente pegar como característica comum nessa questão de organização do CNLB essa vida laical. Como é que você oferece a quem nos assiste a importância de viver a experiência de organismo com o CNLB? Batista, sempre tem uma pergunta no ar. As pessoas vêm e perguntam para a gente o que é que faz o CNLB? Essa é a grande pergunta. E essa resposta eu gostaria de colocar e ser observada lá na nossa agenda desse ano, na página 5, tem um ponto muito importante que diz investir na formação do laicato. Então, nós temos uma catequese inicial até a primeira eucaristia. Aí, depois, pronto, vamos cientificamente estudar, às vezes nos tornamos doutores e doutoras cientificamente, mas em religião nós não passamos da carta do ABC. Estamos lá naquela catequese decorativa, ou mesmo que não seja, mas muito superficial. Então, o organismo, ele vem exatamente para que a gente cuide da vida com atenção às pastorais sociais como uma dimensão da caridade cristã. Se nós não assumirmos isso, que cristão aqui somos? também colabora nesse processo de formação, o CNLB colabora no círculo das políticas públicas para que a gente participe na vida cidadã buscando a participação política, porque a nossa principal missão é no mundo, orienta o documento 105, cristãos leigos e leigos na igreja e na sociedade, para que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. A nossa missão mais importante não é nos ambientes eclesiais, é importante, mas não tanto como na sociedade. Como é que nós estamos sendo sal e luz na sociedade? Qual é a nossa participação política? Política com P maiúsculo, não é essa politicalia que existe por aí, não. Então, o organismo nos ajuda a assumir esse compromisso sociopolítico transformador. Também promove a cada um de nós uma consciência socioambiental. também é no CNLB que nós cristãos leigos e leigos construímos mecanismo de participação popular. Isso tudo com essa característica de um cristão que assume o seu batismo. Eu sempre gosto de colocar nas minhas palestras de que não é necessário que a gente use uma camiseta com o slogan eu sou cristão. Não. Não precisa. São as nossas ações que vão mostrar ao mundo se você é um seguidor de Cristo ou não. Eu lembro muito um dito de Dom Helder Câmara que ele dizia assim cuidado com as suas ações porque a maioria do povo brasileiro é analfabeto ou semi-analfabeto. Então a única Bíblia que eles leem é a vida de vocês que estão dentro das igrejas. Então se nós não 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 damos esse testemunho na sociedade então meu irmão precisa rever o seu batismo a sua consciência cristã e o CNLB nos ajuda a isso a fazer com que nós realmente sejamos sujeitos na história como cristãos leigos e leigas. Então é isso esse mecanismo que que vai nos ajudar mas ainda tem muito tem tem muitos desafios a enfrentar nessa parte da formação do laicato. Eu já tinha uma pergunta para fazer nessa questão do desafio mas aqui nós vamos colocar um desafio para os participantes que está conosco na live eu enviei o link agora para o nosso amigo é Santiago lá no Paraná em Curitiba ele já acessou já está aqui participando falando da questão da catequese então um grande abraço João Santiago ele que é daqui do Ceará e para quem não me conhece se siga a apresentação o senhor José Batismo nós falamos diretamente de Juazeiro do Norte hoje a live é praticamente 100% nordestina né de Juazeiro do Norte do Ceará para Terezina no Piauí nós estamos com o tema de hoje minha história com o CNLB e a pessoa que nos gratifica com a sua presença aqui é a Graça Ferreira ela que é esse agente de pastoral ou melhor dizendo essa liderança de pastoral lá na Arquidiocese de Terezinha e você quando falou nessa questão do leigo o desafio que nós temos agora é o seguinte essa primeira parte foi com a minha as minhas perguntas agora o Cristiano vai selecionar as perguntas de vocês que estão colocando aí participando da live então faça a pergunta a Graça Ferreira que será muito importante e ele vai escolher pelo mínimo os três que é o que vai dar tempo daqui para frente para a gente fazer uma interação com quem está participando da live fazendo os comentários dizendo de onde é que está participando então agora é o desafio você que está nos assistindo mais uma live da CNLB faz a sua pergunta o Cristiano vai escolher as perguntas e a Graça vai responder e eu ainda faço mais uma aqui Graça com relação ao seguinte antes de tudo que você falou sobre a importância da CNLB sobre o papel conte assim o que é que você sente hoje qual a riqueza de você ter vivido você tem que dizer quanto tempo foi de CNLB desde até 30 anos 40 anos mas o que é que o CNLB enriqueceu em sua vida e hoje você agradece por ter a oportunidade de ter participado do CNLB exatamente aproximadamente 30 anos eu migrei da minha cidade para Terezina em 89 janeiro de 89 então janeiro deste ano já completaram 31 anos que eu cheguei aqui em Terezina e mudou muito porque como eu já falei anteriormente o Conselho de Leis é essa exatamente essa gama de conhecimentos de aprofundamento de fazer com que você realmente entenda qual deve ser a ação de um cristão batizado na igreja e na sociedade e foi exatamente através do Conselho de Leigos e Leigas que eu tive essa consciência e faço questão de transmiti-la para as outras pessoas que ainda não entendem o que vem a ser o Conselho de Leigos muito bem era isso que eu ia perguntar que importância tem de fato hoje fazer com que o CNLB aconteça e exista em diversos diosseses mas aí eu vou completar essa pergunta com a continuidade do que a Regiane Gaia favoreceu para nós ela diz assim olha Batista é muito importante saber que o CNLB é um dos seis organismos da igreja igreja povo de Deus CRB CNBB tem dos irmãos são vários né dos diáconos e assim vai não é mais não é mais um movimento não é uma equipe é sim um organismo de comunhão olha o CNLB não é um organismo executor mas aglutinador ele é um organismo incentivador em todas as ações nas quais se requer clareza sobre o que é a própria vocação clareza sobre a identidade clareza sobre a missão da igreja para o enriquecimento da natureza eclesial e no mundo e construir uma sociedade justa uma sociedade mais humana e fraterna a pergunta é graça para os nossos participantes as perguntas serem depois deles eles que vão fazer qual a dificuldade de hoje de se compreender o CNLB porque tanta dificuldade de expandir o CNLB na dimensão que é a nossa igreja no Brasil nós somos mais de 270 dioceses mas muita dificuldade na expansão do conselho nacional do laicato no Brasil a grande dificuldade é essa as pessoas não se reconhecerem como cristãos leigos e leigas nós precisamos saber quer dizer que é uma crise de identidade nós precisamos saber que o substantivo a substância é ser cristão o adjetivo é que vem depois através da nossa vocação por isso é o cristão bispo o cristão religiosa a cristã religiosa o cristão presbítero o cristão leigo né então na roda onde a gente no encontro onde a gente se vai a gente se nós temos várias vocações ali o padre se apresenta eu sou o padre fulano de tal a irmã eu sou irmã fulana de tal né o diácono eu sou diácono tal mas o leigo diz eu sou catequista eu sou da legião de maria eu sou da renovação carismática quer dizer que ele fica sem identidade né então é essa negação da sua identidade que realmente dificulta o engajamento no organismo para que as pessoas os cristãos leigos e leigas assumam a sua identidade como cristãos leigos e leigas porque aí vem a missão porque a missão do presbítero é uma a do senhor arcibispo é outra das religiosas também nós cristãos leigos e leigas é não é constituímos família estamos no trabalho do dia a dia na fábrica na escola na sociedade como um todo é diferente é diferente então é preciso a gente assumir a nossa identidade como cristãos leigos e leigas para poder valorizar o nosso organismo eu sempre falo quando os senhores bispos se reúnem em aparecida para as suas assembleias todos estão presentes de todas as dioceses do Brasil inclusive os bispos eméritos né e aí nós temos dificuldade em uma assembleia regional de reunir o laicato das oito dioceses do Piauí tem dioceses que não envia ninguém quando a gente realiza a assembleia a nível de arquidiocese também a mesma coisa são pouquíssimas as paróquias e movimentos e pastorais que enviam seus representantes para as nossas assembleias né então essa dificuldade é enorme né mas a raiz da questão está na questão da nossa identidade que é ignorada por nós mesmos né então essa é a dificuldade olha graças Ferreira eu só não vou pedir para repetir tudo porque essa live está sendo gravada e daqui a uma hora depois do nosso encontro já vai estar lá no Youtube do CNLB então para você rever essa catequese que a graça nos favoreceu explicando a importância da identidade eu gostei muito dessa parte onde ela diz as apresentações eu sou bispo eu sou a freira né e o leigo diz eu sou alguma coisa eu sou é funcional né fala de função esquece de falar da identidade então você que está nos assistindo agora é a vez de vocês o Cristiano já vai colocar a perguntinha aí só para dizer para você que nos assiste que o tema hoje é a minha história com o CNLB com a Graça Ferreira ela é pessoa comum viu ela é formada é professora formada em português é membro da pastoral do migrante do conselho pastoral da arte social de Terezinha e representa as pastoralais sociais por lá é pessoa comum mas é uma verdadeira formadora em especial para nós do Laiká primeira pergunta Cristiano está na ponta da agulha para nós e a Graça vai quem vai fazer a pergunta porque aqui eu não estou conseguindo enxergar nada aqui na minha tela né cadê o Cristiano enquanto o Cristiano se prepara lá Maria Aureli ela participa muito né ela diz assim verdade Graça nós temos que assumir a nossa identidade não falar só na ação mas falar o que somos né o que queremos ser a Maria de Jesus participa é mesmo Graça obrigado pela sua catequese olha temos muita participação Graça Graça enquanto o nosso apresenta aqui alguma pergunta para nós me diga o seguinte o que você tem de perspectiva com relação ao futuro do CNLB com relação a cada dia mais as pessoas assumirem sua identidade e como a Regiane Gaia colocou que nós sejamos um organismo aglutinador qual sua perspectiva com relação ao futuro da caminhada da nossa igreja com o leigo lembrando do que os bispos já reconheceram dedicaram um ano exclusivamente a questão do leicato qual sua perspectiva para os próximos cem anos olha eu tenho eu sempre sou muito esperançosa Batista nós sabemos nós temos todo o apoio da CNBB vários documentos inclusive já são dois documentos da CNBB o que nós o 42 e agora o 105 que reforça esse apoio ao Conselho Nacional do Leicato do Brasil a nível local aqui em Teresina mesmo nós temos todo o apoio de Dom de Cacinto é uma pessoa maravilhosa está aí a nos ajudar sempre nós tivemos bispos muito apoiadores de todos nós mas sempre tem aqueles desafios né o problema está em nós mesmos os cristãos leigos e leigas né a gente tira pelo ano do Leicato quando se instalou a escola aqui sobre a identidade do leigo o sujeito nós como sujeitos cristãos sujeitos da história muitas pessoas se inscreveram mas na medida que a gente foi estudando os textos debatendo iam desistindo assim parece-me que não não gostam de estudar de aprofundar e aí a gente concluiu o período do curso com um número bem reduzido de pessoas né então se não investe na formação meu amigo nós não vamos muito longe não né precisamos investir na formação do Leicato agora uma formação integral né uma formação integral religiosa sociopolítica transformadora é uma 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 formação que que tem uma abrangência em todos os níveis da sociedade para que a gente não seja meros cordeirinhos né passivos tarefeiros das paróquias como acontece atualmente tarefeiros é o que muito acontece a ausência do protagonismo agora tarefas nós assumimos por demais em nossos para o Graça eu infelizmente aqui passa muito rápido teve um questionamento que foi feito aqui o João Santiago lá de Curitiba ele disse nós precisamos compreender que nós somos igreja e não igreja isso é uma reflexão o outro colocou que nós eu não consegui pegar o nome que o Leic deveria ter mais doido pela sua catequese pelo tudo que você apresentou até esse momento dá para nós entendermos que o seguinte é de fato precisa espaço para ter voz ou precisa que o leigo assuma o que você colocou a partir de uma formação é claro uma formação integral que você colocou que o leigo apenas gosta de viver sua aplicação compreender sua identidade e colocar em prática o protagonismo de viver a evangelizadora qual de fato nós devemos seguir quem já tem o encaminhamento do que já viveu com o CNLB Olha Batista nós vivemos todo esse processo formativo né agora é preciso também que as paróquias as fachorais os movimentos aos quais a maioria dos leigos participam tenham essa clareza nessa clareza do nosso organismo dos objetivos que o organismo propõe para a nossa formação né então é importante isso que maravilha opa graças se você puder para mim por favor eu nunca consigo enxergar isso tá eu estou enxergando felizmente quando os senhores bispos cumprimentam segura Cristiano é a mãe dele que está falando infelizmente quando os senhores bispos cumprimentam os presentes fala dos padres religiosos até seminaristas e nós ficamos para o fim como queridos fiéis povo de Deus como se eles também não fossem povo de Deus realmente realmente isso é o que acontece a toda hora por isso mesmo esconde a nossa identidade é como se eles não fossem povo de Deus nós somos a igreja povo de Deus com as várias vocações a riqueza de vocações isso é muito importante então isso realmente atrapalha para que o laicato assuma realmente a sua identidade o graça como é que você sente a atitude do Papa Francisco nessa proposta que ele levou a igreja povo de Deus para dentro dessa igreja hierárquica lá para dentro do Vaticano então como é que você sonha agora com essa proposta do Papa Francisco né de acolher de estar presente de dizer assim vamos dialogar então o Papa precisa fazer isso mas como a Márcia colocou os vícios ainda timidamente não consegue dar uma identidade para o leigo na caminhada como é que você sente aí a presença do Papa em nosso caminhado o Papa Francisco é tudo de bom que a igreja pode contemplar sim porque o Papa Francisco realmente os documentos eu sempre procuro adquirir todos os documentos do Papa Francisco e fico maravilhada né então ele dá essa oportunidade essa abertura né e também dá uns puxões de orelha sobre o nosso assumir como igreja povo de Deus eu realmente fico assim maravilhada e sempre rezo pelo Papa Francisco porque realmente nós estávamos precisando de um pontificado que se identifica realmente com a igreja povo de Deus né então isso é maravilhoso eu vou ser sincero Graça Ferreira eu não tinha esperança não mas a graça aconteceu né o Espírito de Deus ele ele sempre sopra e sopra onde quer né então a gente tem que confiar no Espírito de Deus e foi isso o que aconteceu com o pontificado do Papa Francisco é assim uma maravilha incomparável existe uma síntese que eu vou eu vou dizer para o pessoal alguém pesquisar na internet chama-se os sete não do Papa Francisco e essa síntese desses sete não é muito direcionado para nós os leigos né não nos deixe roubar a sua missionária a alegria do evangelho e assim vai então é muito importante que a gente faça essa pesquisa aí na internet que vocês encontram os sete não do Papa Francisco e aí a Érica Carvalho que é do Ceará diz assim olha interessante e pertinente todos os questionamentos que estão sendo feitos muito obrigado pela presença de graças quantas graças nós temos hoje no Brasil e aí graças a gente tem muitos né tem muitos essa participação sua que muitos que outras lives sejam assim para a gente trazer revelar né esse protagonismo do Laicata em vários cantos do Brasil então você que está nos assistindo nos acompanhando essa que está ao nosso lado é a Graça Ferreira contando para nós minha história com o CNLB e agora mesmo tendo uma prorrogaçãozinha porque a gente começou muito tarde hoje a live nos diga Graça que mensagem você oferece para as pessoas mais jovens que já conhecem o Conselho Nacional do Laicata do Brasil e mesmo que não conheçam estejam nos assistindo que vivam o seu protagonismo e descubram independente de ter uma formação numa paróquia não seja oferecido numa diocese mas que busquem descobrir o seu papel a sua identidade e a sua missão como você falou de ser sal e luz neste mundo em que nós vivemos olha eu começo pela vocação como a Márcia já colocava a questão das apresentações que a gente não fala só nas vocações da hierarquia então primeiramente a juventude entender que nós temos uma vocação quando nós assumimos uma pastoral assumimos um trabalho na igreja assumimos um movimento é por vocação essa vocação é Deus que nos chama para servir a sua igreja para servir a sociedade então se nós sabemos que somos pessoas vocacionadas vamos rezar não só pelas vocações sacerdotais sacerdotais e religiosas que são muito importantes mas muito mais vamos rezar pelas vocações laicais para que realmente nós cristãos leigos e leitas pessoas vocacionadas que estamos aí a serviço da construção do reino de Deus porque esse é o grande objetivo fazer com que o reino de Deus aconteça aqui e agora é que nós precisamos realmente nos organizar porque eu lembro aqui uma uma frase de Paulo Freire que diz assim ninguém liberta ninguém mas também ninguém se liberta sozinho é uma frase de Paulo Freire e isso é preciso quer dizer que sozinho a gente não vai se libertar é preciso que a gente realmente de forma organizada a gente se liberte de todos esses preconceitos de todas essas amarras e comece realmente ser um cristão leigo protagonista da evangelização é isso que precisa é a grande mensagem que eu deixo para todas as pessoas que estão participando dessa live olha aí que maravilha que presente você consegue ler aí graça segura aí graça boa noite qual o maior desafio que a igreja enfrenta ultimamente em relação aos jovens que pergunta maravilha pois é primeiramente muitas vezes os jovens estão aí entrando no mundo que não ajuda que destrói a própria vida lamentavelmente então é preciso que nós como igreja possamos trabalhar para proporcionar políticas públicas porque uma coisa está inserida na outra religião e também a sociedade como um todo religião e política política com P maiúsculo então no momento que haja políticas públicas que venham fazer com que essa juventude tenha uma boa educação uma boa escola possa se engajar no mundo do trabalho nas várias profissões e a gente como igreja convidar esses jovens para que eles participem para que eles sejam também os protagonistas da evangelização e não deixar lá de lado esses jovens como muitas vezes é deixado tem pessoas cristãos leigos e leigas que acham que só eles podem fazer uma leitura só eles podem estar no coral não envolve a juventude as pastorais também na sua grande maioria às vezes está mais de pessoas mais de idade e a juventude vai ficando de uma forma realmente de lado e isso realmente vai desfavorece o engajamento melhor da juventude nos conselhos de leitos eu penso dessa maneira não sei se a reflexão foi correta mas é o que eu penso no momento nós nós pudimos até esticar um pouco as pessoas exatamente porque é uma questão crítica a questão da juventude eu já ia colocar um questionamento para você repetir sobre a questão do jovem mas é melhor a gente deixar para outra oportunidade porque eu vou precisar que você diga o seguinte vamos vamos nos direcionar eu sou eu batista aqui participei da legião de maria durante 15 anos foi minha grande formadora foi a legião de maria eu aprendi muita coisa eu costumo sempre dizer lá que a legião de maria no seu manual vem claramente não sou não é a dificuldade não está nos soldados de ensinos oficiais que mensagem ou uma orientação melhor dizendo para os nossos oficiais hoje aqueles que são coordenadores que são os presidentes dos regionais que tem os seus desafios como um grande os seus regionais para trabalhar e também as presidências das dioceses do Brasil se todas as dioceses do Brasil tiverem presidências nós temos mais de 270 presidências aí em todo o Brasil então juntando todos os desafios o que é que você orienta hoje para que eles possam expandir a questão do Conselho do CNLB o Conselho Nacional do Laicato do Brasil como é que esses nossos oficiais hoje esses nossos presidências que tem esse desafio de superar o clericalismo que está nas pessoas no Laicato e também na própria instituição na hierarquia como é que nós podemos avançar para ajudar na formação do Laicato que orientação que você deixa para nós já iniciar o encerramento hoje da nossa live esse grande mal do clericalismo não é só dos presbíteros não é muitos leigos e leigas são mais clericais do que os próprios presbíteros essa que é a verdade porque é uma questão de poder é uma questão de querer se ascender através do poder e isso contradiz todo o processo de evangelização então nós precisamos fazer com que os nossos coordenadores coordenadores das pastorais dos movimentos se abram mais para que a gente possa realmente ter um Laicato consciente da sua missão da sua vocação mas num processo de evangelização num processo de construção do reino esse é o grande mote a construção do reino de Deus que é um reino de partilha um reino de perdão um reino onde não há excluídos pessoas excluídas um reino onde não há discriminação seja ela qual for pela condição social ou pela condição racial e é o que mais existe hoje dentro da própria igreja né então é preciso que a gente quebre todos esses tabus essas formas de alienação né que existe para que nós possamos realmente reforçar o nosso organismo né e assim nós possamos ser realmente os sujeitos da evangelização e como de lá é no documento de Santo Domingo os leigos são os protagonistas da evangelização e ser protagonista é ser os primeiros né então nós começamos a evangelização lá na família e somos nós cristãos leigos e leigas que constituímos família eu mesmo sou mãe de quatro filhos três mulheres e um homem já tenho quatro netos também então esse processo de evangelização começa na família depois vai para a comunidade e assim sucessivamente né então é preciso que a gente realmente compreenda esse processo para que a gente possa realmente valorizar o nosso organismo que é o CNLB muito bem então você falou bem aí nosso organismo então a grande expectativa é que o nosso nosso laicato que é muito funcional como você colocou estão muito nas funções das pastorais né então a proposta do CNLB é que você primeiro adquire a sua identidade né somos cristãos leigos e a função não é aquela secundária mas é um passo onde a gente deve efetivar a nossa ação evangelizadora graça o problema chama-se o tempo foi difícil nós chegarmos mas estamos no início do fim então só tenho a agradecer a sua participação a você que esteve conosco até agora já estamos com mais de uma hora de live o tema de hoje foi minha história com o CNLB e o nome dela Graça Ferreira não dá pra repetir tudo que foi colocado de testemunho a favor dela mas ela é uma graça lá nas teias do Piauí que é o regional nordeste 4 da CNBB aqui da região nordeste né de todo o Brasil são muitos os elogios tecidos aqui na live aqui nos comentários colocados aqui no facebook pedimos a você como fez a Erika Carvalho que é da Diocese de Tianguá aqui no Ceará que diz que está compartilhando né nas suas mídias sociais agradecendo demais a você que está fazendo o mundo esse vídeo daqui a pouquinho já estará publicado lá no Youtube no CNLB no Youtube e aí agradecemos convidamos a você a participar da próxima live né essa semana ainda acontece e que seja abençoada a todos graças graças que Deus que Deus consiga sua saúde e parabéns está o povo do Piauí com essa graça que vocês têm aí chamada graças Ferreira muito obrigado graças pela sua participação eu que agradeço também pelo convite e estou a disposição LB em todo sentido olha aí que maravilha e o nome desse cachorro aí que passou conosco oh meu Deus eu esqueci de desamarrar o bichinho muito obrigado a todos uma boa noite muita saúde para vocês vamos ficando por aqui até a próxima oportunidade juntos estaremos graças muito obrigado e a vocês que fiquem nos comentários aí compartilhem a alegria de estarmos juntos um grande abraço boa noite boa noite obrigada viu tchau